E aí Último dia da festa, nós por fora Parece que tá lá no fundo virando Tá nem pra ver, só tem árvore na frente Vamos subindo Tá bem gostado essa roupa aqui, galera Parece Último dia da festa, felizmente Mas fazer o que, né? Faz parte Muito bom, ó E aí 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 E aí